Olá sejam todos bem-vindos meu nome é Odília Daniel eu vivo no Canadá no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão de vocês virem aqui no Canadá estudar isso vou apresentar para vocês uma faculdade que tem disponível bolsa de estudo porque muita gente que fala para mim diz que não quero estudar no Canadá quero vir estudar ou ter uma bolsa de estudo a escola que eu vou falar para vocês hoje é o Sam Matheu é uma Matheu sim o nome é assim meio difícil mas eu vou pôr ali no vídeo essa escola oferece bolsa de estudo uma parcela são quatro mil e quinhentos dólar patrocinada para tua bolsa para vocês poderem estudar e a mesma escola tem cursos baratos sim tô a falar em baratos porque estudar no Canadá não é nada fácil não é não é barato mas essa escola tem cursos acessível para estudar todas as áreas que eles têm disponível e ainda a escola oferecem curso em inglês e em francês ou seja aqui no Canadá é falado em inglês e francês e algumas regiões ou província as instituições têm duas turmas a mesmo mesmo curso pode ser oferecido para pessoas em inglês e também em francês exclusivo mesmo eu que estudei aqui no Canadá a minha escola também tem esta política tem curso de cursos em inglês e em francês tem turmas dividida e essa escola que eu estou a falar para vocês hoje também tem disponibilidade de cursos contínuos sim estamos a dizer o que não é simplesmente abertura para mês de Janeiro ou mês de Setembro família antes de darmos a sequência no conteúdo por favor subscrevam no canal ativem-se novidades notificações deixe um like para mim partilhem o conteúdo para quem precisa analisar e trazer conteúdo gratuito para vocês então ajude um canal a crescer e partilhe os vídeos comentem sempre e diz para mim nos comentar o que que você acha dessa bolsa de quatro mil e quinhentos dólares suponhamos vou falar de um curso de sué sué auxiliar de enfermeiros vamos a falar os auxilios auxiliares de enfermeiros né eu passei auxiliar de de enfermagem vamos a falar um curso em torno de sete mil desculpa onze mil e tal dólar mas ainda assim tens uma bolsa de quatro mil dólares então lá nessa escola tem cursos até de sete mil oitocentos e sessenta dólar e vale a pena e essa escola tem cursos que dão tpgwp o visto de trabalho pós diploma que vai permitir que você emigre depois dos estudos sim então tem um vídeo meu no canal aqui eu vou deixar ali para vocês para vocês pesquisarem antes de você fazer sempre uma matrícula se a vossa escola está admitida ou não então nós vamos na parte prática onde vou fazer a demonstração para vocês vocês vão ver tudo mais ficando claro também aqui no Canadá cada escola tem a sua política e cada toda província também tem a sua política aqui não funciona aqui a lei é tomada para todo o país não a cada escola aqui tem a sua política tem as suas as os seus critérios de admissão e nessa mesma escola por exemplo o samate o que eu tô a falar para vocês lá vocês encontram curso com diversos preços ou seja nem todos os cursos tentou tem o mesmo preço de admissão por exemplo o curso que eu falei para vocês nessa de auxiliar de enfermagem vamos a falar a admissão deles é dois é desculpa R$ 205 dólar canadense e a taxa de admissão não só nessa escola como em outras escolas também não vou trazer mais conteúdo quanto as escolas aqui para vocês estarem no Canadá taxa de admissão são como é que dizem são não são reembolsados ou seja quando você faz uma matrícula no Canadá a taxa de admissão não é devolvida independentemente se a tua se você aceite ou não na escola sim aqui funciona assim e outra coisa por favor aprendam francês ou inglês você que vai vir estudar aqui no Canadá não se estuda em português é necessário que você saiba um idioma ou inglês ou francês posteriormente ainda vou trazer vida explicar tem pessoas também querem saber se podem estudar que curso de idioma assim podem vir vou gravar um outro vídeo lá mais para frente para vocês mas por favor como eu disse você que vai vir estudar aqui precisa já saber o idioma a partir de Angola se você vai estudar nesse caso inglês ou francês são outros parâmetros só falar que você que vai vir estudar nessa escola que vai dar bolsa de estudo como eu disse eles lá tem bolsa de estudo você precisa saber o idioma é obrigatório e você vai apresentar também os testes de admissão mas na descrição do vídeo também vou deixar a informação da o link da escola e vocês vão ver todos os procedimentos mas nós vamos na parte prática aonde eu vou mostrar para vocês então vamos na parte prática por favor é só vocês verem aqui no Google escrever em colégio matou essa primeira opção aqui e se vão clicar deve abrir o site da escola nesse caso dessa mesma colégio que está em sascaçoando como eu expliquei antes vou traduzir para português como a maioria fala português não precisa aprender idioma porque escolas é o único colégio sascaçoando que vocês vão aprender ou seja o único colégio que é francófono em sascaçoando e como eu disse vocês têm direito a bolsa e a bolsa para quem é bilingue ou seja quem vai falar inglês e francês vai ter essa uma bolsa de quatro mil e quinhentos como você vem aqui é a única é o único estabelecimento um estabelecimento de ensino superior profissional lá em sascaçoando que é em francês então é só que vocês verem aqui sobre a escola como você vem aqui o site tem toda a informação da conta bolsa que vocês vocês podem ter acesso a os programas que eles têm 2023 cada estudante que estão lá de 2024 para 2025 é só você vir aqui na opção sobre a escola e vocês vão ver as informações daqui quantos cursos todos os cursos mesmo então vocês conseguem ver aqui quanto início também das aulas vocês podem ter então vamos ver aqui então vamos ver aqui por exemplo aqui um dos cursos né aqui alguns cursos que eles têm disponível aqui vocês conseguem ver os cursos aqui eles têm curso de administração educação tem um curso de educação que tem educação de infância a formação para cuidar acho que é dos idosos isso ali tem aqui também alguns outros cursos traduzidos não vem português aí como é que é sim vocês precisam saber que vocês vão estudar aqui no canal que vão ver que eles precisam saber o idioma então é muito importante importante você vem aqui os cursos eu vim aqui nessa opção aqui oferece a universidade meu Deus aí aí e 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 aí você vê tem muitos curso de administração tanto de alguns curso de soldagem curso de de saúde estamos a ver aqui também quanto a enfermagem estamos a ver assistente assistente e a educação são aqueles cursos eu acho que atendente dos idosos se eu não me engano entre vários outros cursos você vem aqui administração também profissão de educação infância muitos mas muitos cursos você daqui conseguem ver e se vocês vocês verem qual eles vai interessar vamos aqui a questão de saúde e pelo menos aqui de ver quanto a questão de assistente de reabilitação né e esse é um discurso que muita gente quer a tradução aqui tá difícil e se vocês ficam aí a reclamar a cultura tem que ser em português infelizmente que não está dá para me traduzir se eu vou estudar no Canadá precisam saber francês então vamos continuar se eu não consigo traduzir entendeu ok por exemplo esse curso aqui que estamos a ver de assistente de reabilitação vocês conseguem ver é um curso dois anos e a entrada com as que são 250 dólares não reembolsado mensalidade é 14.682 os livros durante o curso são 1450 o livro será entregue o que você acha que eles vão dar para os estudantes aqui eu me lembro quando eu comecei a estudar logo na primeira no primeiro semestre eles dão os livros e também vocês conseguem ver aqui né quanto as horas que tem o curso aqui no canadá maioria dos cursos eles sempre dizem curso por mais que dois anos tem x hora tem x e tudo mais por exemplo aqui o total de horas do curso não é que você vai ficar em 1560 mas o primeiro ano é 855 e segundo ano vai fazer 73 ele sabe como é que calcula só quando começarem a estudar vão dar conta então vocês conseguem ver todas as informações quanto os requisitos estão aqui que eles estão a solicitar você que precisa de bolsa muita gente pergunta sobre bolsa aqui tá uns cursos para vocês então você precisa possuir para o ensino secundário a décima segunda ou ainda ter equivalente aos cinco anos de curso acadêmico não sei como é que é isso acho que é para as pessoas que falam francês o que as academias dele é meio diferente eu não sei mas eu tenho para ser admissível eu sei por ter o ensino é obrigatório ter o ensino secundário concluído quanto ao nível do inglês ele está a solicitar o CLB8 que estão a falar quanto a questão dos testes então as pessoas que ou seja quanto esses testes vocês vão fazer por vossa conta se vocês conseguem ler ali vocês vão entender os candidatos também vão passar numa entrevista antes de serem admitidos então por favor não mentam se você quer essa bolsa e ter uma entrevista aqui no colégio São Mateus por favor fala que você fala o idioma você já começa a aprender idioma se você nem fala o idioma não se não concorda para essa para essa bolsa eu não não adianta agora as matérias que você vão ter por exemplo para esse curso que estamos aqui a ver a anatomia comunicação desenvolvimento humano ética saúde e entre outros e aqui tem quantas datas do início aqui as datas as pessoas a escola tem sempre as datas o início é primeiro de agosto 2024 então vou dizer que é para breve ou seja período desculpa período de inscrição é primeiro de agosto o início das aulas em setembro e fim do curso 20 de dezembro é o primeiro semestre né de setembro a dezembro é que vocês vêm para fazer o nosso registro é só vocês baixarem o formulário e vocês vão preencher as nossas informações toda ela eu não vou fazer simulação para vocês porque quero que o vídeo seja curto é só vocês preencherem que o número nosso passaporte data de nascimento sexo o nome de família é só preencher aqui o formulário todo certo depois de vocês preencherem e vocês vão enviar pelo e-mail dos estudantes internacional sim funciona assim aqui no Canadá bom então é só vocês preencherem tudo e outra coisa aqui no Canadá a maioria das escolas eles cobram o valor nesse caso vocês podem fazer o pagamento sempre da admissão 200 milhões de dólares para que nós temos aqui quanto paypal monogram ou este ano e preencher todas as informações responde tudo que eles estão a pedir para vocês e é só também depois enviar e guardar o feedback do college para mais informações vocês podem contactar mesmo a secção dos estudantes internacionais ou ligar para este número que vocês que vocês têm aqui é só pode vir para um curso de educadora esse aqui é que as pessoas que cuidam dos avós então é simples a maneira de admissão para mais informações entre em contato com a escola falem com eles e vão poder dar a sequência do vosso processo e se não vir para um curso de educadora de infância vocês podem viver são vários cursos e o site eu vou deixar na descrição do vídeo por favor por favor família escrevam o que que vocês acharam do vídeo e por favor deixe um like comentário ultimamente eu ando super ocupada mas assim ainda tô tirando tempo para gravar vídeo para vocês então ajudem o canal a crescer partilhando deixando o like eu tenho motivação me vimos até o próximo vídeo vai